Música Mano, eu tô congelado, minha nota é enjuvado Catitos no pé, essas pica na bota, feiras ignorantes Sua vergonha mandei o endereço, mas mudei de rota Me diz que não quer ter dinheiro, moço, tudo bem Ano passado, ouço de vida, deu até o pescoço Já sou sara e com 10k no bolso Mãezinha, sei que eu sou teimoso um tanto Temei tanto que engorda a conta no banco Botei meu pai num carro do ano branco Só você sabe o quanto eu sofri Só preciso na mira tirar dor franco Descobre no voo que sempre te espanco Caralho, o carro tá voando Acho que essa cena eu já vi Mano, eu tô trampando, cês tão falando Cada drop um hit, cês tão chapando Sai de ré, recalque, pode eu vir chutando A meta é triplicar tudo até o fim do ano Paparazzi, sabe onde eu vou? Porra para tudo, o splash apagou Quero ver quem ficou, quando o tempo fechou Sei bem quem são os que nunca me abandonou Brilho mais rica corrente Tem 30 bala no pente Não olha feio pra gang Sei não, nós vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com gente da gente Sei nem tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Brilho mais rica corrente Tem 30 bala no pente Não olha feio pra gang Sei não, nós vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com a gente da gente Sei nem tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Vrum, 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 vrum Amassa nesses pé Favela, zum, 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 zum Vocês tão dando guelo Dão, 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 dão Veio lá da favela Se não viu descalço Não vou de ser num ré Vim de cá no meu pescoço Mano, eu já morei no poço Eu sento porque eu posso Passa o mic e nós amassa Já rimei muito de graça Hoje em dia é tudo nosso Linofone da sua filha É o miczinho Ela tá junta na amizade Até a próxima Tchau Tchau Tchau